Após as eleições municipais, o Partido Socialista Brasileiro tem muitos motivos para comemorar. O PSB foi o partido que mais cresceu entre 2008 e o pleito deste ano, um total de 42%. Foram 440 prefeitos eleitos em todo o Brasil, sendo 5 capitais, ou seja, foi a sigla que mais elegeu em capitais brasileiras. Em entrevista coletiva para a imprensa no Recife, o presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, avaliou os bons resultados e comentou sobre os próximos passos do partido. O PSB, como todo no país, está muito feliz com os resultados que tivemos. Nós tivemos um resultado muito positivo já no primeiro turno e um resultado extraordinário agora no segundo turno. Nós tivemos a preocupação de preparar nossos pré-candidatos a prefeitos e agora vamos fazer dois dias intensos de trabalho com os prefeitos do PSB eleitos. Será dia 30 de novembro, dia 1º. Eduardo Campos avaliou ainda que esse não é o momento para discutir 2014 e acrescentou que o PSB mantém uma relação de apoio e grande respeito com a presidenta Dilma Rousseff. A discussão sobre 2014 deve ficar para o tempo certo. Nós temos que, nesse momento, ajudar a presidenta Dilma a enfrentar os desafios que estão no horizonte do mundo e no horizonte do país e ajudar os que se elegeram com esperança e confiança do povo a darem conta dessa missão. Obrigado. 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 Obrigado.